Olá pessoal, oi gente, tudo bem? Mais um super vídeo aqui no canal, com o nosso tema de hoje é a revelação da mãe Yansan para a sua vida. Vamos ver o que a poderosa Yansan traz para você hoje como mensagem, vamos ver o que a espiritualidade quer dizer para você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua realidade, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, a resposta agora é dada por gravações de áudio, gravações de vídeo ou ligação de áudio ou ligação de vídeo, tá bom? E temos também a consulta completa. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área do amor, tá bom, pessoal? A opção número 1 é o cristal vermelho, a opção número 2 é o cristal rosa, a opção número 3 é o cristal amarelo, a opção número 4 é o cristal azul e a revelação é da mãe Yansan. A mãe Yansan vai trazer para você você as energias da revelação do que vai te acontecer, ou o que está acontecendo, ou o que você pode fazer para melhorar determinadas situações, tá bom? Então, coloque a sua energia aqui. Lembrando a vocês, é uma tiragem para várias energias. Para você ter certeza de alguma situação, faça uma consulta particular, tá pessoal? Vamos aqui na primeira opção, o cristal da cor vermelha. Epa, rei, oi, a salve, mãe Yansan. Coloque os seus nomes, tá, nos comentários, as suas iniciais, para que você possa participar da corrente de oração, ok? Coloque seus propósitos, seus pedidos. Se você tem fé, faça isso, porque vale muito a pena. lembrando que todos os oráculos, antes de começar, são preparados, tá? Há toda uma preparação, há todo um ritual, antes de cada tiragem. Cristal da cor vermelha, a revelação da nossa querida e poderosa mãe Yansan para a sua vida. O que que a Yansan quer te dizer, gente? Mentaliza aí, por favor. Traz essa energia para cá. Perfeito. Deixa eu arrumar aqui. Quem está gostando do canal? Não esqueça de se inscrever, tá, gente? É importante que você se inscreva, para que o YouTube possa entender que você está gostando dos vídeos. E com isso, recomendar para mais pessoas, para que a nossa mensagem chegue a mais gente, porque tem muita gente necessitando aí de uma ajuda, tá bom? Bom, vamos iniciar a nossa tiragem aqui do cristal vermelho. A mãe Yansan manda te dizer, para você que está separado da pessoa que você gosta, que essa separação foi ocasionada por uma terceira pessoa. Alguém aí fez realmente algum tipo de magia, de manipulação espiritual para tirar a pessoa dos seus caminhos, tá? Mas esse ser humano, apesar de tudo, ainda pensa em você, tem sentimentos, tá? Só que não está com você por uma indecisão, por uma insegurança, por um medo que foi colocado na mente dessa pessoa, ou até mesmo uma desconfiança para que essa pessoa se afastasse de você. é assim uma rival ou um rival que cometeu essa situação aí em relação a vocês. Mas o que eu posso falar é que você ainda vai ter notícias desse ser humano, tá? Demora mais um pouquinho, mas sim você terá essa notícia, porque essa pessoa tem como propósito ter uma reconciliação. E o baralho cigano revela que esse ser humano ainda está nos seus caminhos, tá? Estar no caminho não quer dizer que vai voltar para você, depende da situação e do que você achar melhor para a sua vida, tá? Mas sim, você vai receber mensagem desse ser humano ainda. Essa pessoa planeja, assim, de alguma forma, ter uma reaproximação, porque essa pessoa entende, tá? Que foi, sim, alguma manipulação que fez com que ele ou ela se afastasse de você. Tem gente que já está afastado há bastante tempo, outras pessoas pouco tempo, mas isso não importa. E tem gente até que está afastada geograficamente, tá? Em outro país, em outra cidade, mas não importa. A mensagem aqui, principal, é que essa pessoa não perdeu a esperança ainda de estar com você. Por quê? Porque esse ser humano está sofrendo longe de você, tá? E necessita de uma mudança. E essa pessoa acredita que a mudança que ele ou ela possa e pode esperar precisa ter é relacionado a você. Mudar de atitude, mudar de pensamentos. Essa pessoa vem até você, tá? E vejo que você, em breve, vai ter algum tipo de reparação sobre essa situação, tá? Esse ser humano procura ter informações sobre você, procura saber se você está com alguém, se você está bem ou não. E vejo que tem alguém que fala de você pra essa pessoa, tá? Essa pessoa tem saudade de você, gosta de você. Essa pessoa ainda tem a esperança de renovar as coisas com você. E essa pessoa não entende, tá? Que as energias estão muito ligadas. Essa pessoa entende que vocês têm uma conexão forte, tá? E essa pessoa pede ajuda até ao espiritual. Eu vejo algum tipo de comunicação acontecendo entre vocês. Essa pessoa não perdeu a esperança. Vejo que esse ser humano vai trabalhar duro. Vai se dedicar para poder tirar o obstáculo ou os obstáculos que possam ter, tá? Entre a relação de vocês aí. Esse ser humano é uma pessoa que vai eliminar as dúvidas que tem. E vai sim arriscar a te procurar. Arriscar a ter esse contato. Para que vocês possam ter essa reaproximação aí. Pra muitos de vocês, isso não vai demorar muito a acontecer, tá? Para outras pessoas demora só mais um pouquinho. Mas o que está sendo falado aqui é que esse ser humano se comunica com você, sim. Essa pessoa vai recompensar essa demora. Esse afastamento, essa insegurança. Vai recompensar você. De uma forma onde vocês vão ter, sim, oportunidade de conversar. E tentar acertar a situação de vocês. Essa pessoa gosta de você e gosta de verdade. Para quem está junto da pessoa que gosta, Mãe Ansan manda te dizer o seguinte. Estão tentando separar vocês, tá? Mãe Ansan fala que tem terceiras pessoas maliciosas aí. Tem gente querendo se meter no relacionamento de vocês para acabar com a relação de vocês. Então, para você que está com a pessoa, Por mais que vocês possam estar passando por um momento difícil, Aqui pede para você não dar ideia a determinadas pessoas que vierem falar Do seu ser amado ou da sua ser amada, tá? Aqui fala que o caminho de vocês estão abertos para essa situação amorosa aí. Aqui fala que você vai ter mensagem positiva. Se você está passando por um mau momento no seu relacionamento, É por pouco tempo. Vêm mudanças aí. Aqui só pede para você ser esperto ou esperta. E não permita que terceiras pessoas se envolvam e possam atrapalhar o seu relacionamento, tá? Você é uma pessoa espiritualizada, a Mãe Ansan manda te dizer isso, Porém, um pouco inocente demais. Acredita em todo mundo. E esse é o grande problema. A Mãe Ansan também fala aqui de fofoca. As pessoas fazendo fofoca de vocês. E vocês que estão vendo esse vídeo, se permitindo, se envolvendo em fofoca. Aqui fala para você realmente não dar ouvido a terceiras pessoas. Evitar qualquer tipo de fofoca que possa trazer para você algum tipo de problema futuro, tá? Ou seja, a Mãe Ansan fala para você viver sua vida e esquecer a vida dos outros, Não dar ouvido para os outros. E lembra que, lembre-se que uma pessoa que fala de uma, fala de qualquer outra, tá? Então a mesma pessoa que está falando de alguém para você, vai falar de você para alguém e assim sucessivamente. Então a Mãe Ansan fala que a sua relação, tá? Você que está no relacionamento, está passando por maus momentos, Mas o amor é seu, essa pessoa é sua, e vocês vão ficar juntos enquanto você desejar, tá? Então, portanto, não dê ideia a terceiras pessoas. Essa é a revelação da Mãe Ansan para você que escolheu a opção número 1. Caramba, forte, né? Deixa nos comentários o que você achou. A Mãe Ansan falou com você? Se falou com você, coloque nos comentários aí. Eu preciso saber. Vou tirar uma carta do coração para essa situação aí também. Olhei, senti vontade, vou tirar. A carta do coração para vocês do cristal vermelho é essa aí que caiu na mesa. E vamos ver? Use o sol para repor as suas energias. O que acontece aqui? Tenha mais contato, tá? Com a natureza. Acorda de manhã? Vai lá para aquele solzinho, fique lá pelo menos 5 minutinhos para você recarregar suas baterias, desestressar, pegar essa energia maravilhosa que é do Deus Sol, entendeu? E você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida à medida que você repor as suas energias. Lembre-se, a única energia que pode te derrotar é a dos seus pensamentos, é a sua cabeça. Então, sempre tenha a sua mente sã, sempre tenha positividade. Por pior que seja a situação, seja positiva ou seja positiva que você supera qualquer coisa. Acredita no que eu estou te dizendo, hein? O sol é o símbolo do povo cigano. O sol é tudo de bom que nós temos. Essa energia é maravilhosa. A lua também, né? Mas, o recado da manhã sã foi dado para você. Lembrando, não combinou com a sua realidade. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? Resposta é dada por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais e temos a consulta completa. Muita gente, quando entra em contato, não gosta de receber a mensagem automática. Gente, pelo amor de Deus, né? Você está no século XXI. Você vai receber a mensagem, você vai seguir passo a passo para você ter o seu atendimento, entendeu? Tem gente que não tem noção, não gosta de receber uma mensagem automática. É coisa meio louca isso, né? Cristal vermelho, coloque o seu nome na corrente de oração aí, tá bom? Tem ser humano que está tão negativo que briga com a mensagem automática, gente. Essas estão rindo, situação é séria, mano. Ô meu pai, salve o povo cigano. Salve minha mãe sã. Bom, revelação da mãe sã para você que escolheu o cristal rosa. É sério, gente. Tem gente que briga com a mensagem automática. Aí depois eu abro lá, a minha secretária me mostra. Tem gente que fala, você foi mal educado. Ainda acha que é o Igor. Você foi mal educado, Igor. Aí eu fui ver por que eu fui mal educado. Porque está lá a mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite. E os dizeres, né? A pessoa entende isso como ofensa, cara. Que coisa louca. Gente, a mudança está na gente. Então muda. Muda, muda, muda. Leve a vida com alegria para que você possa atingir seus objetivos. Tudo que a gente quer nesse mundo depende da nossa energia. Salve, mãe sã. Cristal da cor rosa. Vamos ver o que o cristal da cor rosa revela aqui como a revelação da poderosa, maravilhosa mãe sã. Epa, mãe sã. Vamos ver o que o amanhã sã vai trazer para você agora? Qual é a revelação que o amanhã sã vai trazer? Segue a gente, compartilha esse vídeo, deixa o seu like. Contribua para o canal para que você possa conseguir ajudar e ser ajudado, né? Que é uma troca. Se esse vídeo foi legal para você, dê o seu valeu aí no canal também, tá? Ai, ai, seis, sete, mais uma, mais uma. Revelação da mãe sã para a sua vida aqui do cristal rosa. Bom, a mãe sã chega aqui no cristal rosa e fala para você o seguinte. Alegrias nos seus caminhos, felicidade chegando, tá? A mãe sã fala que você vai ter notícias, sendo que essas notícias vão te trazer alegrias. Por quê? Você vai saber que alguma situação que te prejudicou foi uma fofoca, tá? Foi uma fofoca feita para alguém que gostaria que você tivesse algum tipo de prejuízo. E o fato de você descobrir isso vai te deixar alegre, vai te deixar feliz. Por quê? Porque você é uma pessoa que você se deixa levar muito rápido, tá? Você é muito, muito pessimista. Então, o que acontece? Ou você foi injustiçado, injustiçado. Alguma coisa aconteceu aqui, aonde te acusaram de determinadas situações, mas agora vai ser provado que não foi você. Vai ser provado que você foi vítima de algum tipo de acusação, algum tipo de injustiça. E isso vai te deixar muito feliz, tá? Por quê? Você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa orgulhosa, orgulhoso. E o fato de você ter sido acusado ou acusada te determina... Isso deixou você realmente muito abalado ou abalada. E agora a justiça está sendo feita nos seus caminhos. Aqui fala que de alguma maneira você estava levando a sua vida de uma maneira errada, tá? E por isso você criou certos obstáculos no seu caminho, entendeu? Mas o mais importante é que você resolveu seguir em frente. E agora que você decidiu seguir em frente, a espiritualidade vai trazer pra você sorte, tá? Vai trazer pra você felicidade. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estavam com a vida parada por causa de uma pessoa ou de uma situação ou por causa de algum tipo de injustiça, tá? Tem várias situações aqui, tá? Então, como são muitas pessoas, não tem como falar. Tem até situações de pessoas que foram privadas da sua liberdade, foram acusadas injustamente aqui. Mas é outra situação que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas aqui fala de pessoas que foram injustiçadas e agora vão ser realmente reconhecidas como... Vão ser inocentadas de algum tipo de acusação. Pode ser na área amorosa, na área... Aí você adapta a sua situação. Se alguém te acusou... Você que está vendo esse vídeo, alguém te acusou, você vai ser inocentado, vai ser... A justiça será feita, tá? Tanto no amor, como na amizade, não importa. Se alguém achou que você traiu ou não traiu, você vai ser inocentado. A espiritualidade trazendo pra você um período de sorte, um período de justiça e uma harmonia. Eu vejo aqui felicidade, uma grande virada acontecendo na sua vida. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estavam passando aí por injustiça, tá? E agora a espiritualidade te abraçando através da manhã sã, te livrando de algum tipo de maldade que foi feito com você que está vendo esse vídeo, tá bom? A manhã sã fala, tá? Que chegou o seu momento. Muitos de vocês que escolheram aqui um montinho dois, resolveram se colocar como prioridade. E por você se colocar em prioridade, a sua vida vai começar a andar. Tem gente aqui que vivia pra filhos, vivia pra amigos, vivia para os outros e não pra si. E com isso, estava com a vida totalmente parada, nada acontecia. Eu vejo aqui você obtendo felicidade, obtendo resultados, tá? A espiritualidade abrindo realmente seus caminhos. Notícias que chegando, notícias chegando pra você, notícias de alguma coisa que estava atrapalhando seus caminhos, alguma coisa que vinha te trazendo algum tipo de problema, de dor de cabeça, realmente você resolvendo. Coisas que você estava planejando. Vamos lá. Você que estava querendo, precisava de algum tipo de documento pra resolver determinadas situações, o documento saindo e você conseguindo objetivos. Você que estava esperando uma herança, você que estava esperando um alvará de soltura, você que estava esperando um casamento, você que estava esperando vender alguma coisa, comprar alguma coisa, você tendo êxito. Aí vai vir aquele pessoal que está fazendo aquele cursozinho de tarô, de varalho cigano, que não tem nada contra, tá? Mas a carta da cobra fala que é negativo. Vai estudar, meu querido. Nem sempre a cobra é negativo. Esses dias a mulher falou pra mim, a carta da cobra não significa isso. Olha isso, gente. Meu amor, eu não vejo só uma figura de carta, eu escuto a minha entidade. Se a entidade falar que você vai ganhar rosa na carta da cobra, eu vou falar que você vai ganhar rosa. Então acorda. Abra a mente. Pra você ser um bom tarólogo ou uma boa, um bom pai de santo, seja lá o que for, aprenda a ouvir. Quem manda é espiritualidade, não é o seu curso. Então quem sabe, pra quem sabe ler um pingo é letra. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Você conseguindo o que deseja. A carta da cobra também fala de desejos. Você tendo resultado através de um papel. Se você quer vender, comprar, você vai ter benefício. Você vai ter, opa, você vai ter essa surpresa logo, logo na sua vida aí. A espiritualidade confirma. Amanhã sã confirma. E vejo também aqui uma pessoa, no caso você, conseguindo casar, oficializar uma união com a pessoa que você gosta. Alguma coisa relacionada a um documento vai te trazer felicidade nos próximos dias. Amanhã sã fala que agora a justiça está acontecendo nos seus caminhos. Chegou o momento de você colher tudo aquilo que é seu por direito. Como eu falei, pessoas que escolherem esse montinho terão recomeço na vida. Vocês vão ter vitória nos próximos dias aí. Se você permite, aceita que a poderosa mãe sã, deusa do vento, deusa do raio, deusa do trovão, a mãe sã é rápida, a mãe sã faz acontecer de uma hora para outra. Eu estou todo arrepiado aqui, pessoal. Se você permite que a mãe sã tome conta da sua situação e ajude a sua vida, coloque nos comentários, eu permito e pronto. E eu vou te provar que eu sou o cigano higo e sei o que eu estou te dizendo. Salve, minha mãe sã. Opa, eu e a... Essa foi a opção dois do Cristal Rosa. Deixe nos comentários o que você achou. Coloque o seu nome, coloque o nome da pessoa que você gosta, coloque os seus pedidos, coloque aquilo que você quer, mas coloca com fé. Coloca com fé que a mãe sã traz para você, no estalar de dedo, o que eu seria sem a minha espiritualidade? Nada, ninguém. Então, eu sei o que eu estou te dizendo. Eita, muito forte isso aqui. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Pessoal, se não combinou com a sua realidade, assista a qualquer outro montinho sem problema nenhum, tá? Mas também participe da nossa promoção, aonde eu, o cigano higo, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado. Resposta é dada via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Por que isso? Tem muita gente que tem dificuldade de fazer as perguntas, tá? E também temos a consulta completa, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Ó, eu casei uma cliente, ela me deu esse anel aqui, ó. Deu pro meu cigano. Não é porque é de ouro, mas é porque foi um reconhecimento. Então isso que é legal, entendeu? A espiritualidade sabe tudo o que faz. Opção número 3, o cristal amarelo. Um beijo, Sueli. Um beijo pra Portugal, um beijo pra Sueli. Cristal amarelo. Opção 3, revelação da manhã sã pra sua vida. Pra você que está vendo esse vídeo agora. Vamos lá? Quero mandar um beijo pra minha amiga lá da Inglaterra. É, um beijo. Boa recuperação, tá? Logo, logo você vai estar boa, boa. Bom, opção 3, tá? Cristal amarelo. Mandar um beijo pra minha amiga Leila também. Lá de Minas Gerais. Entendeu? A gente brinca, né, Leila? Leila é minha cliente, gente. Minha terna sogrinha. Beijo, Leila. Um beijo pra todo mundo que faz desse canal esse grande sucesso. Segue a gente no Instagram também, tá, pessoal? Enigma do Oriente. Só bota lá que você vai achar gente. Opção número 3, cristal da cor amarela. Revelação da poderosa, maravilhosa Mãe Ansan. Bom, a Mãe Ansan manda te dizer simplesmente o seguinte. Vou falar da forma que ela está dizendo. Vou trazer mudanças pra sua vida, minha filha ou meu filho. Surpresas chegando. Você pediu com fé e você vai ter sucesso, realização, prosperidade, amor, felicidade. A sorte está do seu lado. Toda tristeza, todo desgaste que você teve foi um teste. Tudo vai melhorar. Você tem a chave da felicidade, a chave do poder, a chave da realização na sua vida. E aí? O que que eu vou falar de uma tiragem dessa? Essa é a poderosa Mãe Ansan, gente. A mudança chegou. Notícias positivas do que você quer. Suas tristezas, suas derrotas, seus fracassos, sua falta de estabilidade financeira, sua falta. Tem gente aqui que não tinha nem o que comer. Acabou. Você entende o que está sendo falado aqui? Acabou. Seu sofrimento acabou. A espiritualidade trazendo para você um renascimento, uma notícias, trazendo para você felicidade. A espiritualidade revela para você o que você pediu vai vir na sua mão. E é rápido demais. Para algumas pessoas já está até acontecendo. A Mãe Ansan fala que você foi testado. Ou testada. Passou por muita coisa. Mas a sua fé estava ali. Claro que algumas vezes você até rateou. Mas a sua fé se manteve ali. O pouco que você tinha, você ajudava ainda, né? Você estava sendo observado, observado. Não se sobe. Não se sobe. Não se atinge, tá? O alto escalão não se atinge. O seu objetivo se você não passar pelo primeiro degrau, pelo segundo. E você veio. Degrau por degrau. Cair, escorregava, mas mantinha a fé. Cair, se prepara aí. A espiritualidade está te pegando no colo. Você pediu. E você vai ter. E o mais legal que a Mãe Ansan manda te dizer aqui, que você é um ser humano que não pede só por você. Você pede pelos outros também. É a famosa gratidão que muita gente fala e poucas pessoas fazem. É saber ajudar o próximo. A pessoa que só quer pra si, ela não chega a lugar nenhum. Porque não sabe a real essência da espiritualidade. Que é quando você dá a mão, você é ajudado. Quando você faz por alguém, você recebe ajuda. Também. Tem gente aqui que só pede. Você é diferenciado, é diferenciada. a Mãe Ansan manda te dizer. Espera. A chave está na sua mão. Tá? Preste atenção. Eu poderia pedir pra você escrever no vídeo aqui. Não vou pedir não. Abre a porta da sua casa, olha pro céu agora e fala. Eu aceito tudo que a Mãe Ansan quer trazer pra minha vida. Se você é católico ou católica, olha pro céu e fala. Eu aceito tudo que a Santa Bárbara quer trazer pra mim. Se você é evangélico ou evangélica, olha pro céu e fala. Eu aceito tudo que é espiritualidade, que Deus, que Jesus, não importa o nome. O que importante é a sua fé. Mas o recado é da Mãe Ansan aqui pra você. Parabéns aí pra você do cristal amarelo, hein? Muito forte essa tiragem aqui. Salve minha mãe Ansan. Desde já eu agradeço por tudo que a senhora fez e faz na minha vida e por esse momento também que eu estou passando aqui. Bom, pessoal, se não combinou com a sua realidade, pode assistir aqui o Cristal Azul ou participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, é esse que está na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda sábado, tá? Rapaz, é forte. Eu sou até suspeito pra falar da Mãe Ansan porque realmente... Gente, eu me emociono muito porque Mãe Ansan é tudo na minha vida. O que eu estava falando até esqueço, tá vendo? O negócio é sério, rapaz. Salve o povo cigano. Salve minha Mãe Ansan. Bom, gente, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? Respondemos via gravação de áudio, gravação de vídeo, gravações de áudio de vídeo, ligações de áudio, ligações de vídeo, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Salve minha Mãe Ansan. Honra e glória pra minha Mãe Ansan. Vamos lá agora pro cristal da cor azul aqui, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva, hein, Kabay Deixua. Ah, epa, reoia, minha mãe. O que que a Mãe Ansan quer revelar pra você do cristal azul? Traz pra cá a sua energia. Eu sou o Cigano Igor, canal Enigma do Oriente, hein. Vamos ver o que que a Mãe Ansan quer te dizer. Quem tá gostando do canal, fala pra mim. Revelação da Mãe Ansan pra sua vida. Chegamos, chegamos pra ficar, hein, pessoal. Bom, o que que a Mãe Ansan manda te dizer aqui, ó. Bom, pra você que escolheu aqui a opção quatro, o cristal da cor azul. A Mãe Ansan simplesmente fala pra você o seguinte. notícias e mensagens chegando de uma reconciliação nos seus caminhos. É uma pessoa que sente saudade de você. A Mãe Ansan fala, tá, que você vai ter notícia desse ser humano. Essa pessoa não para de pensar em você, por isso que você também está pensando nesse ser humano. A Mãe Ansan fala pra você não ficar triste. acalma o seu coração que tudo tem um propósito, tá. Por mais demorado que possa estar, quando você tiver essa graça, alcançar esse objetivo, vai ser uma coisa permanente. Está nos seus caminhos aí o encontro com essa pessoa, aonde você vai ter satisfação e vai ter a felicidade que você tanto quer. Contanto que você não desanime e saiba esperar, perfeito. A Mãe Ansan vai trazer pra você essa situação que você tanto quer e tanto pede. Por mais que às vezes você não acredite ou não acredita tanto, tá, você vai ter sim essa oportunidade. Agora, saiba que você vai ter que escolher, tá, entre o novo e o velho. Por quê? O novo também está chegando aí e você até sabe, muitos de vocês sabem que já tem uma pessoa que gosta de você ou você já está saindo com essa pessoa, só que você não consegue esquecer uma pessoa do seu passado. Bom, a Mãe Ansan fala que vai te dar o que você quer. O caminho é você que escolhe qual você vai querer, tá. O importante é que vai ter uma movimentação favorável e a pessoa vai demonstrar uma atração por você muito forte. Entenda, você vai ter o que você quer. cada um pede o que acha melhor. Geralmente, eu peço para a espiritualidade, quando eu peço alguma coisa que é difícil eu pedir, mas quando eu peço, eu peço o melhor para mim. Não é o seu caso, você está pedindo uma situação. Então, você não perguntou se vai ser melhor ou pior, mas você quer, a espiritualidade vai trazer para você e aqui é falado para você sair desse tédio, tá. e aqui fala para você parar de rejeitar situações que aparecem para você. Já que você quer esperar essa pessoa do passado, você vai ter essa pessoa, mas vai viver na sua vida, tá. Amanhã, Samanda, te dizer o que você está planejando, mais uma vez, as coisas vão sim acontecer, porque você está com coragem, está determinado, você acredita que sabe o que você quer, então você vai ter. mas saiba de novo decisões você vai ter que tomar e aqui fala para você usar a sabedoria e tenha só mais um pouco de paciência que seu objetivo vai chegar. Para de ficar se lamentando, pare de ficar contando derrota, você vai ter o que você quer, tá bom? Pronto, pare de falar. Cada vez que você falar que as coisas estão difíceis, tal, tal, mais vai demorar. A situação que você quer vai acontecer. Só joga para o universo positividade, tá bom? Aí os spins, os empeciles vão sair do seu caminho e você vai ver as coisas acontecendo com mais rapidez. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para que você possa receber todos os dias nossos vídeos. Eu sou o cigano Igor, essa é a poderosa mãe Yansan, coloque nos comentários os seus pedidos, os seus desejos, coloque o nome das pessoas que você sabe que precisa de auxílio na saúde, que é muito importante, orientação mental também, coloque o nome da pessoa que você saiba que precisa se recuperar de algum tipo de vícios, faça o bem sem olhar quem e receba a prosperidade do universo. Salve toda a espiritualidade e gratidão. e gratidão.